Aí nós vamos perguntar para o gerente de barter Clustinorte da Lavoura, o meu amigo Edemir Antônio Lima. Ninguém conhece o Edemir, todo mundo conhece o Lima. O Lima veio da chuva, ele veio correndo, tomou um chuvão, o Lima, boa tarde. Muita chuva no Mato Grosso hoje, hein, Lima? Perfeito, João. Perfeito, muita chuva. Dinheiro caindo do céu para nós, produtor, graças a Deus, tudo certinho. Você colocou de forma perfeita aí o que a Lavoura está trazendo para o Show Safra, para essa feira magnífica. É uma feira aí que não deixa a desejar em nada. A gente está aqui com uma opção especial, uma operação especial para o Show Safra, aonde o produtor pode surfar, como muitos dizem, pode navegar nessa onda aí dos preços altos, batendo os recordes aí em Chicago, apesar do câmbio estar caindo bastante hoje. Mas o produtor pode aproveitar, fazer o Red, fazer o Bart conosco, ou vender na trade, apresentar um contrato para nós. E a Lavoura, através do marketing, através da sua inteligência de mercado, desenvolveu uma ferramenta, aonde o produtor consegue participar da alta do mercado, em Chicago, no caso de soja. No caso do milho, a gente tem o mercado doméstico aqui, que a gente pode navegar aí na B3, em preço base Campinas aí, João. Então, a Lavoura está trazendo essa oportunidade para o produtor. E nada mais justo, nada mais importante que no momento de tanta volatilidade, tanta incerteza, é fazer o Red garantir o seu custo de produção e participar de uma possível alta. Então, o Lima, você chama isso de Operação Alves, como eu vou explicar, porque é a minha batalha há muito, muito tempo. Gente, vamos fazer trava, vamos fazer Red e tal. Aí o cara fala, mas isso é muito complicado, é mercado financeiro, blá 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 blá. Aí, de repente, vem você hoje e me apresenta uma alternativa. Vamos fazer barca? Vamos. Vamos fazer troca? Você pega a saca de soja, você vai fazer isso, antecipa as suas compras, faz o barca, e ainda não sai do mercado. Você dá para o produtor um sobrepreço, claro, porque chama-se alvo, você põe uma medida ali no preço, e ainda você não sai do mercado. Por isso que você chama Operação Alvo, Lino? Isso mesmo, João. Isso aí. Bem isso, você faz o Red do custo de produção, e aí você mira o alvo, você busca um nível de Chicago ou de B3, e aguarda o mercado se movimentar. Se o mercado caiu, não acontece nada para o produtor, ele garantiu um bom nível de troca, um bom nível de venda do grão. Se o mercado subiu, ele não fica aquele sentimento que tem hoje três, quatro anos aí, que cada vez que faz o negócio, o mercado evolui, e ele não consegue participar. Então, a gente está trazendo essa oportunidade para o produtor de que faz o Red e aproveita aí do movimento do mercado autista. Isso é um espetáculo, a gente entende isso como um barter inteligente, e a gente entende isso como a evolução de toda a cadeia do agro, desde o produtor até na indústria. E a gente fica muito satisfeito em participar de uma feira dessa e conseguir trazer essa ferramenta exclusiva para a feira Show Safra aqui em Lucas do Rio Verde. Eu entendo isso porque nós estamos fazendo história, nós estamos registrando nesse momento uma nova ideia na prática, que a ideia de Red é antiga e tal, mas fazendo na prática, eu estou vendo aqui agora, na cabeça do Lima, na cabeça do Rafael Prats, aqui da Lavoro, e está movimentando o mercado, está todo mundo ligando para o Lima. Que negócio é esse que você está fazendo aí? Muito interessante, é um avanço, pessoal, preste atenção. Fazer barter até uma reserva se o mercado voltar a subir. Ô, Lima, isso daí você está atendendo só aqui na feira, no Show Safra, vai ter na Parecis, ou alguém pode amanhã depois ligar na Lavoro e ter essa alternativa? Olha, começando lá pela sua afirmação, tenha certeza que é uma inovação muito bacana, é uma evolução e nós que estamos participando nesta evolução do agro que eu falo, a gente tem que ser orgulhado de tudo isso. Essa feira justamente existe porque o produtor é aderente a novas ideias e novas tecnologias. E tenho certeza que o produtor vai entender facilmente essa nova evolução, essa nova maneira de comercializar a produção, protegendo o seu custo de produção, fazendo bons negócios, garantindo o fornecimento de insumos no mundo tão turbulento que a gente está. E assim, hoje a gente está com uma condição exclusiva para o Show Safra. Tenho certeza que saindo daqui com o sucesso que nós vamos ter, nós e tanto a Lavoro como o agricultor, a gente vai replicar esse modelo para outras feiras e para outros negócios. Tenho certeza que a gente vai evoluir nesse segmento, João. Até mesmo porque o mercado financeiro, ele nos traz muitas oportunidades. E como eu disse, a gente quer tirar aquele problema do produtor, a gente quer sentar na cadeira do produtor e saber o tanto que é difícil tomar a decisão de compra. E a gente também tem o sentimento do produtor que faz o negócio hoje e amanhã perdeu 50, 100 de dólar, perdeu 1 dólar por saco. A gente quer ser um facilitador, a gente quer ajudar o produtor a colocar a mão neste dinheiro, colocar a mão no mercado financeiro quando ele sobe, porque ele, queira ou não queira, ele se desfez do grão, se desfez da geração de renda dele. Então, a gente quer dar uma oportunidade para ele voltar a ter renda, voltar a diminuir o custo de produção dele de 5% a 10% do custo dele. Nesta operação, a gente tem condições em entregar para o produtor de 5% a 10% de redução no custo de produção por hectare em insumos junto com a lavoura, a gente tem condições de proporcionar isso ao agricultor. Eu fico muito feliz, viu, Lima, com isso, porque uma batalha, quando eu tinha cabelinhos negros, pretos, igraúna, eu já falava disso. E aí eu vim da BMF, antiga BMF, eu vi o mercado de futuros nascer, só que na prática não encaixava, não encaixava. Como é que o cara vai para Chicago? Aí hoje o Lima, aqui da Lavoro, deu uma solução para a gente fazer esse barter com operação alvo, com uma segurança de lucro. Lima, o que o cara que quer fazer vem aqui na estande da Lavoro, conversa com você, é assim que é? É isso aí, chega aqui na estande da Lavoro, a gente tem um café aqui bem quentinho da hora, e a gente vai buscar a melhor oportunidade para o produtor, a gente quer participar dos negócios, que é tentar ajudar a melhorar a vida do agricultor. A gente está aqui com a nossa inteligência de mercado, levando oportunidades para o produtor, dando também um portfólio de opções para o produtor sair da vala comum e começar a fazer negócios diferenciados. Nós temos o Departamento de Inteligência de Mercado que nos dá suporte nisso, e o mais importante, a gente oferece essas estruturas não para especulação, a gente oferece essas estruturas para a solução. E, neste momento, o produtor não precisa se preocupar com margeamento em Bolsa ou então um débito na conta corrente dele lá na frente, é bem o contrário, ele planta a sementinha para lá na frente ter um crédito na conta corrente. E se o caso não obteve crédito, é porque o mercado caiu. Aí significa que ele vendeu bem o grão e fez um bom negócio com a Lavoro. Aguardamos todos aqui, estamos à disposição, João. É só por causa do tempo que ele chama Edemir Antônio Lima, né? E a mãe dele sabe que ele chama Edemir. A mãe dele fala assim, Lima, vem pra cá. Então você apareça aqui no estande da Lavoro e fale com o nosso amigo Lima, tome as informações e vamos em frente, certo, seu Lima? Certo, João. Obrigado, hein, João. É, garotinho. Muito bom. Vamos em frente. Obrigado, João.